Música 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 Bem, é? Vai tranquilo Ah, era o antelírio Ah, era o antelírio Volevamo fazer o que ele se tivesse Tivem, né? Tivem, tá? Vai, vai tranquilo Não sou muito forte Ah, era o antelírio Ah, era o antelírio Volevamo fazer o que ele se tivesse E... Ah, era o antelírio Era o antelírio Ah, era o antelírio Ah... Ah, era o antelírio Ah... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.